Abacuque capítulo 1 O oráculo que o profeta Abacuque viu Até quando o Senhor, clamarei-o, e tu não escutarás. Ou gritarei a ti, violência! E não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há também contendas, e o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio seca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Vede entre as nações, e olhai, maravilhaivos e admiraivos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não acreditareis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e espantosa, dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Os seis cavalos são mais ligeiros do que os leopados, se mais ferozes do que os lobos à tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, sim, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa a devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, eles a juntam cativos como areia. Escarnecem dos reis, e dos príncipes fazem zombaria, eles se riem de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam impetuosamente, como um vento, e seguem, mas eles são culpados, esses cujo próprio poder e o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu Santo. Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste este povo, e tu, ó rocha, o estabeleceste para a correção. Tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e que não podes contemplar a perversidade, porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas enquanto ímpio devora aquele que mais justo do que ele. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Ele a todos levanta com o anzol, apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredoura, por isso ele se alegra e se reguzija. Por isso sacrifica a sua rede, e queima incenso a sua varredoura, porque por elas enriquece a sua porção, e é abundante a sua comida. Porventura por isso continuará esvaziando a sua rede e matando sem ter idade os povos. Abacuque Capítulo 2 Sobre a minha torre de vigia me colocarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante, a minha queixa. Então o Senhor me respondeu, e disse, escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Além disso, o vinho é traidor, o homem soberbo não permanece. Ele a larga como o seu ó o seu desejo, como a morte, nunca se pode fartar, mas ajunta-se todas as nações, e congrega-se todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio e um dito zombador. E dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando, e daquele que se carrega a si mesmo de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te farão tremer. Então lhes servirás tu de despojo. Visto como despojaste muitas nações, os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência para com a terra, a cidade, e todos os que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tua muitos povos, pecaste contra tua alma. Pois a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sague, e que funa a cidade com iniquidade. Acaso não procede do senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que eda de beber ao seu próximo, adicionando a bebida o seu furor, e que o embebeda para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra, bebe tu também, e se como um incurconciso, o cálice da mão direita do senhor se chegará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Pois a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e bem assim a destruição das esferas te amedrontará por causa do sangue dos homens, e da violência para com a terra, a cidade e todos os que nele habitam. Que aproveita a imagem esculpida, tendo-a esculpido o seu artífice. A imagem de fundição, que ensina a mentira. Pois o artífice confia na sua própria obra, quando forma ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar. Eis que está coberto de ouro e de prata, e dentro dele não há espírito algum. Mas o senhor está no seu santo templo, cálice diante dele toda a terra, cálice diante dele toda a terra. Abacuque capítulo 3 Oração do profeta Abacuque, a moda de Sijanote Eu ouvi, Senhor, a tua fama, e temi, a viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e do monte para um santo. Sê lá! A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor é como a luz, da sua mão saem raios brilhantes, e ali está o esconderijo da sua fossa. Adiante dele vai a peste, e por detrás a praga ardente. Para! E mede a terra, olha, e sacode as nações, e os montes perpétuos se espalham, os volteiros eternos se abatem, assim é o seu andar desde a eternidade. Vejo as tendas de Cozenha aflição, tremem as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? E contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Descoberto de todo está o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Sê lá, tu ofendes a terra com rios. Os montes te veem, e se contorcem, inundação das águas passa, o abrigo, e o abrigo. O abismo faz ouvir a sua voz, e levanta bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas volantes, e ao brilho intenso da tua lança fulgurante. Com indignação marchas pela terra, com ira trilhas as nações. Tu sais para o socorro do teu povo, para salvamento dos teus ungidos. Tu despedaças a cabeça da casa do ímpio, descobrindo-lhe de todos os fundamentos. Sê lá, traspassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças, eles me acometem como turbilhão para me espalharem, alegram-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchas pelo mar, pelo montão de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comove, ao seu ruído tremem os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos, vacinam os meus passos, em silêncio, pois, aguardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da coça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente de música Para instrumentos de cordas Para instrumentos de cordas